Bala de AK, pra camarada Bala de AK, pra camarada Quem tá mandando é o Tcha-Tcha Aqui de dentro da VK Bala de AK, pra camarada Quem tá mandando é o Tcha-Tcha Aqui de dentro da VK Preste atenção, esse é o bonde do Tcha-Tcha Esse é o bonde do Tcha-Tcha Caçador do Zebrião Caçador do Zebrião Caçador do Zebrião E o bagulho aqui é louco É o bonde do rodo É de Caxias E o bagulho é doido É o bonde sim Eu falo pra você Te manda aqui agora Tá ligado, é o GD O papo é de verdade Eu boto pra fuder E o ideal é nóis É bola sim Aqui de dentro da VK Pa, 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 pa Bala de AK, pra camarada Quem tá mandando é o Tcha-Tcha Pa, 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 pa Aqui de dentro da VK Tu, tu, preste atenção Esse é o bonde do Tcha-Tcha 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 Caçador do Zebrião Caçador do Zebrião Caçador do Zebrião E o bagulho aqui é louco É o bonde do rodo É de Caxias E o bagulho é doido É o bonde sim Eu falo pra você Me manda aqui agora Tá ligado é o GD O papo é de verdade Eu boto pra fuder E o ideal é nóis É bola sim Tcha-Tcha-Tcha